Oi, gente! Começando mais um Diário da Alimentação. Meu cafezinho da manhã. Eu tô sem muitas opções, tá? Não foi na cidade esses dias. Aliás, eu até fui, mas não tinha opção de fruta, de verdura, de nada. Então, tô com o que eu tenho hoje, tá? Pão, pão de sal, né? Tradicional. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Aí vai quebrar, ó. Aí eu coloquei uma fatia de queijo Minas e coloquei um pouco de chia, tá vendo? Porque como não é o pão integral, né? Pra deixar ele um pouco mais integral. Aqui, aliás, mais nutritivo, mas integral é ótimo, né? Uma fatia de melão, que eu coloquei um pouquinho de chia também. E um pouquinho de café. Gente, hora do almoço. Eu tô sem apetite pra comida, mas eu não quero ficar pulando refeição. Então, coloquei aqui, ó. Peguei um pratinho de sobremesa. Coloquei aqui, ó, duas colheres de arroz. Eu tinha feito arroz com cenoura, tá? Nossa, esse escurinho aqui, porque na cozinha a iluminação não tá nada boa, né? Esse aqui é chia, tá? Aqui por cima, ó. No vídeo tava parecendo que tava escuro, mas não é não. São sementes de chia, duas colheres de feijão, tomate e azeitona. E aqui é um bife de filé de frango com cebola. Gente, minha iluminação tá horrível aqui na cozinha, né? Mas ficou assim, ó. Aí o prate é pequenininho, mas eu não quero ficar pulando refeição. Gente, eu tenho mania de fazer isso e eu sei que meu metabolismo trava. Então, vamos comer. Mesmo que seja sem vontade, mas vamos comer um pouquinho. Porque, na verdade, eu tô com vontade. Aliás, eu tô com fome e eu só tô sem vontade de comer. Não sei se vocês me entendem. Gente, acabei de chegar da cidade. Tive que ir lá tomar uma injeção pra coluna, vocês acreditam? Eu tô com a coisa, né? Quando melhora uma coisa, vem outra. Então, eu tava travada da coluna. Até uns dois dias que eu não tava conseguindo nem andar direito. Então, tava bem ruim mesmo. Fui lá na farmácia tomar uma injeção. E comprei um remédio, né? Pra controlar a coluna. Mas vamos lá. Vamos torcer pra melhorar. Eu preciso emagrecer, gente, pra parar com essas doraiadas, né? Que ninguém merece. Aí eu aproveitei, comprei umas coisinhas aqui pra complementar a dieta. Não tinha muita verdura. Não tinha quase nada, na verdade. E o que tinha tava um preço absurdo. Então, eu comprei pouca coisa e eu vou me virar com o que tem mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, de fruta eu peguei banana. Olha como é que a banana tá feia. Essa penca aqui tava mais ou menos. Mas as outras, ó, não tá bonita. E mesmo assim, já foi um bocado, ó. Essa aqui só tem uma. Essa aqui também já tá indo. Aí aqui, bonitinho, veio aqui e abriu uma banana e deixou aqui. Essa aqui abriu uma penha também e já deixou aqui em cima da mesa. Vou ver. Provavelmente vai sobrar pra mim essas aqui, né? Porque eles abrem e deixam aí. Aí eu peguei um mamão. O mamão não tá tão madurinho. Então, eu já passei os risquinhos nele aqui, né? Pra madurar. Essas aqui é daqui de casa mesmo, tá? É a penha. Já tá madura também, falando nisso. Então, de fruta tem isso. Ah, comprei aqui, ó. Maçã também. A maçã tava 10,90 ao quilo. Mas a Milana gosta muito de maçã. Então, eu peguei. Peguei desse melão, gente. Esse aqui eu nunca comi. Não sei se é bom. Vocês conhecem? Eu já tinha visto desse daqui lá, ó. Matisse. É, acho que é isso. Eu já tinha visto dele no mercado, mas nunca tinha comprado, não. Aí tava na promoção. Tava 3,90 o quilo. Aí eu peguei esse aqui. Deu um quilo e pouquinho. Espero que seja gostoso, né? O outro meu tá pela metade. Peguei aqui também, ó. Duas batatas doces. Um pouco de batata inglesa, né? O bom da batata é que ela tem poucas calorias. Então, eu sempre achei que batata era uma vilão. Que não podia comer batata. Que batata engorda. Então, hoje eu entendo que a batata frita no óleo não faz bem. Mas a batata é ótima, né? Tem bem menos calorias do que o arroz. Então, dá pra gente comer mais. E dá mais saciedade, né? Tomate. Peguei o que aqui? 4 tomates. O meu tinha acabado. Limão. Os limãozinhos aqui do pé, gente. É desses aqui, ó. Desses que eu tenho aqui em casa. É desses aqui. Então, não é todo dia que tem. Que eu gosto dele só contar assim, ó. Então, tem alguns. Mas, pra não ficar sem, eu peguei esse daqui também, tá? Deixa eu ver o que mais. Peguei esse pão. Pão da Puma, né? Integral. 52%. É o melhor que tem por aqui. Tem um lá que eu vi esses dias que disse que é muito bom. Da Nutella. Nutella, eu acho que é assim o nome. Mas tava 20 e tantos reais. Tem condições não. Então, vai esse aqui mesmo. Peguei esse requeijão light. Que eu gosto, da Copatos. Eu prefiro o light do que o tradicional, tá? Pelo menos dessa marca aqui. E chazinho. Peguei um de hibisco. Deixa eu ver aqui o preço pra mostrar pra vocês. Ui, foca aqui. Cadê, gente? Deu R$4,80, né? E esse aqui. Que é chá verde. Deu R$5,33. Tá? Mas, ó. Isso vem muito. Pensa num chá ruim. O de hibisco, ele tem um gostinho assim, meio azedo. Eu ainda consigo tomar de boa. Mas, o chá verde é muito ruim. Então, como esses dias agora a gente tá fazendo um protocolo pra desinflamar, né? Não vai ser um detox, na verdade. Vai ser, assim, a reeducação alimentar. Só que a gente vai introduzir, né? Os alimentos que sejam anti-inflamatórios. Então, por isso, os chazinhos. Que vão voltar a fazer parte da minha rotina. Eu sou bem lerda. Então, eu ainda tenho chá de cavalinha. Ainda tenho dente de leão. Então, o que tava acabando mesmo era o hibisco. Por isso que eu comprei. Eu achei mais fácil, assim, ó. Vem no potinho, já fica melhor até pra conservar, né? Então, essas foram as minhas comprinhas de hoje. Não, não tem... Acho que eu ainda tenho cenoura. Tem beterraba. Agora, as outras coisas, gente, não dava pra comprar, tá? Alface tava R$5,90. Então, um pezinho aqui. Acho que não tinha 10 folhas de alface. Então, por enquanto, não vai ter alface por aqui na minha alimentação. Uma pena, porque eu gosto, né? E também não dá pra plantar, gente, ó. Porque hoje mesmo já tá chovendo. Ah, eu comprei um cheiro verde também. Mas tava bem feinho. Mas eu comprei um cheiro verde. Eu já aguardei na geladeira. E tô doida pra plantar. Acho que vou ter que plantar num vazinho. E pôr aqui na área pra ver se vai. Mas aí tem as galinhas que não vai deixar, né? Tá difícil encontrar cheiro verde, gente. Eu amo a comidinha assim com cheiro verde. Mas o pessoal não tá tendo pra vender. E aqui em casa é complicado. Porque se eu planto na horta, a horta é um lugar que fica muito molhado. Aí nessa época de chuva não vai pra frente. E se eu planto do lado de fora, as galinhas voam. Sobem aqui em tudo pra poder comer. Não sei o que que eu vou fazer. Acho que vai ficar sem cheiro verde por enquanto, né? Eu vou dar uma organizada aqui. Guardar o que é de geladeira, né? Organizar tudo. E vou preparar alguma coisa pra me lanchar. Não sei se eu vou comer pão agora. Se eu vou comer outra coisa. Vamos ver. O que que eu como? Acho que ainda tem pão de queijo. Acho que eu vou de pão de queijo. Gente, resolvi no pão de queijo mesmo. Então eu peguei, ó. Dois pãezinhos de queijo. Aqui eu peguei aquela banana que eu não tinha descascado. Ó. Peguei então aquela banana. Mais uma fatia de melão. Pouquinho de chia aqui por cima. E um cafezinho. E aí começou a banana e a pinha. Mas aí a pinha, a Milena, veio e carregou. Então depois eu não quis abrir uma outra grande só pra mim. E aí eu vou deixar outra pra comer mais tarde, tá? Então por isso que eu optei por ir no melão. E eu não tô com tanta fome assim. Eu tô com vontade de comer, mas não tô com tanta fome. Cafézinho da manhã de hoje. Peguei aqui, ó. Duas fatias de pão integral desse multigrão. Um ovo mexido e uma fatia de queijo. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Consigo mostrar. Aí eu passo o pão na frigideira. Tá? Pra ficar assim mais quentinho. Dá aquela sensação de pão torrado. Poderia ser na sanduicheira também, mas a minha estragou. Então vai na frigideira mesmo. Que eu tenho um pouquinho de melão com chia. E um cafezinho. Hum, cafezinho hoje tá quente. Gente, meu almoço já tá pronto. Só que aí eu fui pegar aqui o mix de sementes e eu lembrei que o meu acabou, né? Só tem as sementes separadas. Então eu vou fazer aqui o meu mix. E como eu sei que muita gente tem dúvida, né? O que que coloca, o que que não coloca. Eu vou mostrar pra vocês. Mas assim, eu vou usar as sementes que eu tenho em casa. Você pode usar as sementes que você tiver. Ou então, quem tem essas lojas, né? De produtos naturais. Dá pra ir na loja também e pedir um pouquinho de cada coisa. Que aí já faz o mix lá na loja mesmo. Eu aqui, como não tem essa opção, que não tem. Eu tenho que comprar os potinhos, né? E aí eu vou misturando em casa. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu peguei um potinho que tava com alguma coisa aqui que eu nem sei. Esvaziei. Acho que era o que tava com o mix de sementes antes, né? Aí lavei, higienizei. Agora eu vou colocar. Começar pela chia pra ver o tanto que vai dar. Porque a minha chia também tá acabando. Deixa eu ver se dá. Pra tentar colocar mais ou menos a mesma quantidade de cada coisa. Uma colher. Duas colheres de chia. Acabou a minha chia agora também, gente. Tem que comprar. A chia eu gosto muito de ter ela separada. É pura, né? Duas colheres de chia. Isso aqui é gergelim branco. Então eu vou colocar também duas colheres de sopa de gergelim branco. Deixa eu ver. Vamos de duas colheres de sopa de gergelim preto. E esses três em dura, viu? Muito tempo que eu comprei esse aqui. Até tomar cuidado pra não vencer. Linhaça dourada. Também vou colocar duas colheres de sopa. Vamos pegar agora. E aí eu tenho um restinho aqui, ó. De semente de girassol e de abóbora. Esse aqui eu vou colocar tudo que der aqui. Eu acho que vai dar mais ou menos isso também. É. Mais ou menos duas colheres de sopa também. Então é semente de girassol e semente de abóbora. Hum, eu amo isso aqui, ó. Parece amendoim. Tá? Deixa eu pegar o piscilho. Ih, gente. Deu ruim. Meu piscilho estragou. Ó. Deu bichinho. Então, já sabem. Quando vocês for comprar piscilho, ele não dura tanto tempo quanto as outras coisas. Ai, deixa eu até fechar. Já era. Então eu vou fazer sem piscilho mesmo. Porque aqui também nem acho piscilho. Deixa eu tampar. Eu acho que é bonitinho quando mostra assim. Ó. Como ficou bonitinho. Agora é só misturar. Misturo tudo. Quando eu vou colocar o piscilho, eu coloco uma colher só de sopa. Porque o piscilho sobressai. Tá? As outras fibras. E aí, agora é só misturar tudo. Ó. Aí aqui eu coloco no arroz. Eu não coloco no arroz quando tá cozinhando. Eu coloco nele depois de pronto. Porque senão eu acho que desperdiça, né? Porque não é todo mundo que gosta. E eu faço a comida aqui em casa pra todo mundo. Então, quando eu coloco meu arroz no prato. Aí eu coloco uma colherzinha de sobremesa. Tá? Desse mix de sementes. Mas dá pra colocar na fruta. Dá pra colocar no ovo. Na panqueca. Na tapioca. No bolo. Qualquer coisa que você for fazer. Porque tudo aqui tem um sabor bem neutro. Acho que só a linhaça aqui tem um sabor um pouco mais enjoativo. Mas o restante tem um sabor bem neutro. Tá? Eu amo. Além de adicionar muito mais fibra, né? Faz muito bem pro intestino. Agora deixa eu colocar meu almoço. Coloquei meu almoço, gente. Bem básico, tá? Então, coloquei duas colheres de sopa de arroz. Duas colheres de sopa de feijão. É... Frango. Peito de frango, tá? Refogadinho. E tomate. Achei que tinha mais tomate. Mas aí os bonitos comeram. A Helena adora tomate. Então, sobrou só isso. Eu não vou picar. Abrir um tomate só pra mim, né? Picar um só pra mim. Então, vai esse aqui mesmo. E aí... Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu pego o mix de sementes, né? Pego uma colherzinha dessa daqui de sobremesa. E aí eu coloco aqui por cima. Depois eu misturo tudo na hora que eu vou comer. Ui! Hoje tá bom que tem bastante semente de girassol. Eu vou pegando geralmente o de girassol e o de abóbora. E vou comendo primeiro. Aí depois no final do mix não tem mais nada. Hum! Então, deixa eu almoçar. Gente, tô aqui olhando as crianças brincando um pouquinho. E aproveitando pra tomar o meu chazinho maravilhoso. De hibisco com cavalinha e limão. Pensa num chá bom. Mas ainda menos pior do que o de... O chá verde. O chá verde é mais ruim. Hum! E o limão deixa ele azedinho. Dá pra tomar. Vou dizer que é gostoso, não. Mas dá pra tomar. Só que eu tô com as pernas muito inchadas. Então, é muita retenção de líquido. Eu tenho que tomar esses chás. Por mais que não seja, né? O meu... Não seja o meu favorito. Mas eu tenho que tomar. Porque, claro, eu prefiro um chazinho ali de camomila. Um chazinho de erva doce. Aí eu acho até bom. E esses chás que tem um pouco mais de sabor, não gosto não. Mas faz bem, né? Então, eu me sinto muito bem quando eu tomo chá. E eu tava bem lenda pra tomar chá. Mas já que a retenção não tá melhorando. Só com a alimentação. Então, eu vou ter que dar um jeito de fazer essa retenção embora de algum jeito, né? Deixa eu falar pra vocês. Eu não fiz exercício, tá? Esses dias. Hoje já é quinta-feira. E eu ainda não fiz nenhum dia. Então, eu tô devendo quatro dias de exercício. Porque a gente se desafiou lá no grupo a fazer os quinze dias de exercício todos os dias. Só que desde domingo que eu tô com dor na coluna. Então, eu não tava com... Não tenho a menor condição de fazer. Eu não tava conseguindo nem andar direito. Então, pra arrumar a casa eu tava arrumando assim. Fazia uma coisa, parava. Fazia outra coisa, parava. Então, não tinha como, né? Aí, ontem eu fui na cidade, tomei a injeção. Hoje, graças a Deus, eu tô melhor. Tô tomando a medicação também que eles passaram. Tô me sentindo meio melhor. Mas eu ainda não vou me arriscar a fazer o exercício hoje. Porque eu preciso lavar as áreas. E as áreas aqui, né? Quem já viu lavando aqui sabe que é bem grande. Então, eu preciso lavar que eu tô agoniada. Porque com esse tempo de chuva, eu sem conseguir lavar. Vocês me imaginam a situação que tá isso aqui. Então, eu vou lavar as áreas agora de tarde. E aí, depois eu vou descansar pra não ficar sentindo dor. E aí, amanhã, com fé em Deus, eu vou acordar bem. Vou acordar boa. E aí, eu vou conseguir colocar os meus treinos em ordem, né? Nem que eu faça dois por dia. Mas eu quero fazer todos. Eu quero fazer os 15 dias de treino. A gente tá fazendo os treinos lá do personal, né? Do André. Só que não são as lives. Então, não é tanto tempo assim. Os treinos lá do grupo, ele tem entre 10 e 15 minutos. Então, por isso que dá pra mim fazer mais de um treino por dia. E aí, eu vou conseguir organizar e colocar tudo em ordem aqui. Quero fazer os 15 dias de treino pra ver se o resultado aparece, né, gente? Se a gente volta a perder peso aqui. Então, por hoje é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo que eu quero mandar ele ainda hoje pra vocês. Não sei o que eu vou fazer de lanche. Provavelmente, eu vou comer frutas, né? Ah, sei sim. Mentira. Vou tomar iogurte no lanche da tarde. E era pra eu ter mostrado pra vocês. Eu esqueci. Ontem, eu fiz um iogurte, né? Caseiro. E eu até pensei que não tinha dado certo. Porque hoje de manhã eu fui pegar pra comer, pra tomar. E não... Tava mole. Não tinha dado certo. Desandado. Aí, deixei ele lá dentro do forno mais um pouquinho. E agora, depois do almoço, eu fui olhar e ele endureceu. Não sei se o sabor tá bom. Mas ele endureceu, né? Então, provavelmente, eu vou fazer uma vitamina de iogurte com fruta no lanche da tarde. Mas aí, eu acho que eu volto a gravar o próximo Diário da Dieta. Eu já começo agora. Que aí... Agora não. Na hora do lanche. Que aí, eu mostro pra vocês como é que ficou o iogurte. Se deu certo ou não. Não sei se é por causa do tempo, né? Que o tempo tá mais... Mais nubladinho. Tá mais friozinho um pouquinho. E aí, eu não sei se é por isso que o iogurte tá dando errado. Ou se eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. E antes eu fazia e dava certo. Agora não tá funcionando. Os últimos que eu fiz. Me falaram pra fazer com o iogurte desnatado. Aí, eu fiz. Não deu certo. Não endureceu. Ficou mole. E aí, o outro que eu fiz também com o iogurte integral também não funcionou. Não sei por que que desanda. Não sei se é o leite, né? O leite aqui da fazenda, que pode ser que seja muito... Não sei. Vou ter que descobrir o que que tá acontecendo aí. Por que que meus iogurtes não tá funcionando. Mas o de hoje parece que foi, né? Então, aí na hora do lanche eu gravo pra vocês e mostro como é que ficou. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Vem me acompanhar aqui nessa luta contra a obesidade, né? Porque não é fácil, gente. Quem sofre de obesidade sabe o quanto é difícil. Quem tá acima do peso ali já é difícil emagrecer. Quem sofre de obesidade, né? Lembrando que obesidade é uma doença. Então, tem que ser tratada como uma doença. Não adianta achar que é só falta de vontade, falta de vergonha na cara. Porque a pessoa não quer emagrecer. Que não é isso, né? É uma luta diária. A gente vai vivendo um dia de cada vez, uma refeição de cada vez. E são vários outros problemas que vêm junto, né? Não é só o excesso de peso. O excesso de peso traz outras consequências também. E a gente tem que lutar contra isso, né? Então, muito obrigada pelo carinho de sempre. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!